Fauna A fauna pantaneira é muito rica, provavelmente a mais rica do planeta. Há 650 espécies de aves, no Brasil inteiro estão catalogadas cerca de 1800. A mais espetacular é a arara azul grande, uma espécie ameaçada de extinção. Há ainda tuiúus, ave símbolo do Pantanal, tucanos, periquitos, garças brancas, beija-flores, os menores chegam a pesar 2 gramas, socós, espécie de garça de coloração castanha, jassanãs, emas, seriemas, papagaios, colereiros, gaviões, carcarás e curicacas. No Pantanal já foram catalogadas mais de 1100 espécies de borboletas. Contam-se mais de 80 espécies de mamíferos, sendo os principais a onça-pintada. A região também é extremamente piscosa. Já tendo sido catalogadas 263 espécies de peixes, piranha, peixe carmívoro e extremamente voraz, pacu, pintado, dourado, cachara, curimbatá, piraputanga, jaú e piau são algumas das espécies encontradas. Eu sou o Josinei, se você gostou se inscreva no canal, Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí